Música Cara, olha que legal essa bolsinha aqui, que eu tenho Vou mostrar pra vocês o que é Cara, olha que legal essa bolsinha aqui que eu tenho Na verdade é uma bolsinha Caralho É uma capa de chuva De bolsinha fica aqui, aí põe pra dentro Legal, né? Tá chovendo aí, vamos dar um rolê O carro que é aquele ali, ó É um GTR Eu não manjo muito não, mas acho que é um Acho que é um É um R35, né? R34, qual que é esses modelos aí? Vocês que manjam aí? Escreve embaixo aí Fala pessoal, beleza? O vídeo logo começando Tamo indo aqui para o show do Rapa, cara Acompanha o vídeo aí Meu, ontem foi bem pesado Tá com luz aqui, a gente tira a luz aqui Aí, ontem foi bem pesado, mano A baladinha lá A baladinha lá do... Vocês viram o vídeo de ontem foi top, mano A baladinha foi de mal Curti lá Mó galera, louco tato Vendendo garrafa pra caramba, mano Foi, meu Ontem a baladinha lá faturou, na minha opinião Uns... Mano muito dinheiro, cara Aquela mesa lá atrás do DJ O cara pegou shots de tequila pra todo mundo, mano 400 shots Só ali foi 10 mil dólares Só em shots Foi 10 mil dólares Aí mais as gafas de champanhe que ele pegou Mais ali uns... Uns 30 mil, 40 Mano, parava de pegar champanhe Foi top Demorou Vamos lá, partiu pro... Tamo chegando aqui no Hard Rock E hoje vai ser tenso aí também A Jessica... O que você vai fazer? A Jessica vai jogar dinheiro lá Uma estilo a Jessica jogando nos cassinos lá então Olha aquele carro Eu gosto muito, Prius É econômico, velho Ele é híbrido E eu acho uma da hora aqui de carro Cara, eu dei uma parada aqui pra dar um mijão O lugar é longe aqui, mano De Miami Beach, lá onde eu moro É uma... Meia hora, mais ou menos, de carro Pegar um negócio pra beber aqui também, mano Com boca seca Será que eu pego uma breja já? Ó, tem umas brejas sem álcool aqui, ó Vou pegar uma... O que eu vou pegar aqui nem sei, mano É um suquinho, uma água É uma água Ó, posto de gasolina aqui, ó Que eu tô usando lá atrás, ó Dá pra ver? Chegando já Tem umas porcaria aqui Olha que legal que a guitarra, ó Que legal A Jéssica tá aprendendo a falar português Fala português aí, Jéssica Eu falo português pequeno, ó Oh, eu tenho a luz, olha lá Ela é um motor de luz Mano, bem louco Chegamos aí no show No Hard Rock Uau, isso é muito legal Top, velho E mal Cega Olha, meu, olha que legal Oh, meu Deus So sorry A Jéssica tá falando isso pra lá pra não Olha quem é essa Ferrari aqui Olha que louco Mano, eu gosto daqui de sistema aqui, mano Las Vegas, velho Mini Las Vegas Mini Vegas Partiu, vamos aí, mano Mano, olha aí Entramos aqui no cassino Mano, é muito massa aqui, velho Mini Las Vegas, velho Cassino, restaurante pica As baladas Poder beber em todo lugar Os slow machines É massa O dog aí também Mano, olha que da hora Aquele carro do Gumball Do Gumball lá Eles atravessam os Os Estados Unidos Tudo Eles viajam muito louco Vai até pra Toronto Ali, ó Tá vendo, ó Toronto até onde? Vai até Havana Até Cuba Toronto até Cuba Que da hora, mano Eu já vi esses caras aí É um grupo aí, ó Eles vão nos carrão Tudo, da hora Olha como tá Acabou de começar aqui Tá meio vazio Tá meio de boa Vou começar a roubar Cara, aqui é mó legal, meu Parece Las Vegas, mano Mini Las Vegas, aí Tomando uma aqui, ó Olha que legal Aqui é um barzinho Que vem de sorvete Com álcool dentro Tem sorvete de rum Vox, champanhe Você come Diferente, né? Eu já vi os boleto Você tá me dando Eu já vi os boleto Vê as minhas Diferente, né? Diferente, né? Diferente Rua, 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 rua Rua, 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 rua Rua, 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 rua Ra, rua, 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 rua Let's me Enquista Outro Cancate Nascimento Vai pra cá Rua, chai, chai Diferente Que mais que você Olha o show rodando ai O primeiro Marisa aqui em cima Formando Qual que é o after dele É o after dele Mano A mina aqui vai tirar uma foto 360, que série do show aqui do Rapa Acabou mais cedo Vai ter essa escultura aqui pra tirar uma foto Aqui ó A foto 360 do Maleano Vamos ver como ficou o resultado Você viu a câmera andando? Música 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 Música